Olá, muito bom dia, agora pontualmente 11 horas, a gente começa o primeiro Impacto Interior desta quinta-feira, acompanhando uma ação policial, policiais da Polícia Judiciária de São José do Rio Preto cumprem mandados de prisão e apreensão em São Paulo, no ABC Paulista Santo André, três pessoas acabaram sendo presas, policiais foram até lá para cumprir esses mandados de pessoas suspeitas de aplicarem o golpe do falso leilão, as vítimas eram atraídas por esses sites que forjavam aí leilão de veículos e utilizavam os dados depois do preenchimento de cadastro para aplicação de golpes, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações, primeiro o Impacto Interior vai junto com a polícia e você fica sabendo de tudo aqui no SBT Interior, muito obrigado pela sua companhia, aquele abraço carinhoso, aquele abraço gostoso aqui, quebra costela, bom dia, tudo bem com o senhor, com a senhora, com jovens, homens, mulheres, criançada que está aí chegando agora da escola ou se preparando para a aula que vai ser a tarde, muito obrigado pela sua companhia, a partir de agora eu te convido para ficar por dentro da informação nesta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, o que a concorrência vai noticiar depois a gente antecipa para você com o homem da Ripa Vermelha e a equipe mais competente da televisão regional. 100% notícias da região, tudo que envolve o dia a dia da nossa população está aqui no SBT, tá bom? A gente já começa com informação, a gente vai falar sobre um idoso de 87 anos que foi vítima de um latrocínio ontem em Catanduva, vamos abrir a nossa janela da notícia, a Larissa Cruz já está aqui comigo, né? Larissa, é uma mulher, foi presa, é isso? Bom dia. Exatamente, Sandro, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, olha, esse crime aconteceu aqui no bairro São Francisco, em Catanduva, no final da tarde de ontem, aqui é um bairro bem tranquilo, inclusive agora pouco, poucos minutos, um senhor morador aqui do bairro parou a nossa equipe para dizer que realmente aqui é bem tranquilo, eles estão bastante chocados com tudo que aconteceu, porque a vítima, o seu Nelson Rodrigues Costa, de 87 anos, era bem conhecido, ele tinha aqui esse estabelecimento que está logo atrás de mim, que era de conserto, manutenção de coisas elétricas, ferro de passar, enfim, ele tinha há muito tempo esse estabelecimento aqui e por isso ele era bem conhecido, inclusive esse senhor que falou com a nossa equipe, disse que era um amigo e que está todo mundo realmente consternado com essa situação, mas para o pessoal de casa entender o que aconteceu, segundo as informações apuradas pela nossa equipe, o Nelson, o seu Nelson, esse idoso de 87 anos, foi encontrado morto neste estabelecimento dele aqui, que está atrás de mim, como eu disse, com uma chave de fenda cravada no pescoço. Ele foi encontrado por pessoal que vem aqui, os clientes, veio perceber uma movimentação estranha, foi até o fundo ali da loja e encontrou o corpo desse idoso. A suspeita de ter cometido esse crime é uma mulher de 35 anos. Ela teria tido uma discussão com o idoso após ele recusar dar um dinheiro para ela. Em depoimento, no momento da prisão, ela disse que eles já eram conhecidos e que realmente às vezes ele dava um dinheiro ou outro e com a negativa, dessa vez ela acabou ficando com muita raiva e desferiu esse golpe de chave de fenda, cravando a chave de fenda no pescoço do idoso. Ela foi encontrada, Sandro, pouco tempo depois do crime, em um motel em uma cidade vizinha aqui de Catanduva, que é Pindorama. A gente recebeu um vídeo do tenente Aurélio, que atendeu essa ocorrência e explicou um pouquinho a dinâmica desse crime e também como essa mulher foi encontrada. Vamos dar uma olhada. Houve uma discussão com uma mulher que se deslocou até a sua oficina para contrair, pegar dinheiro e ter emprestado. E após essa discussão entre os dois, ela se apoderou de uma chave de fenda e desferiu na região do seu pescoço, vindo o idoso a morrer no local. Horas após o fato, nossas viaturas realizando o patrulhamento em locais em que ela poderia se encontrar, veio a encontrá-la no motel Aquarius, na região de Pindorama, vindo a encontrá-la, bem como com uma nota de 100, manchada de sangue, de pronto, de imediato. Ela confessou a autoria do crime. Esse crime foi registrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Isso porque, após matar o idoso, ela teria pego um dinheiro que estava no bolso, uma quantia de 130 reais, 100 reais numa cédula e três cédulas de 10 reais. E aí, quando ela pediu, após o crime aí, ela pediu um mototáxi e foi até esse motel, foi levada até esse motel, ela pagou ali na entrada com essa cédula de 100 reais, que estava manchada de sangue. Então, a recepcionista desse local acabou desconfiando e também a polícia já estava atrás dessa mulher porque câmeras de circuito de segurança aqui do bairro, um imóvel aqui do bairro capturou uma imagem dessa mulher que bateu com as características que os clientes que haviam estado aqui também deram para a polícia. Isso porque, depois do crime, ela ainda se passou por funcionária. Os clientes foram chegando, entrou um, entrou outro, e ela se passou por funcionária. Então, quando a polícia esteve no local, essas pessoas foram testemunhas e deram as características dessa mulher. Bateu aí com a imagem do circuito de segurança e também com as características aí desse local onde ela foi se esconder. Essa mulher foi encaminhada para o plantão policial aqui de Catanduva, prestou o depoimento e foi encaminhada para uma cadeia aqui da região. E, Sandro, ela já tinha passagens pela polícia, viu? Meu Deus do céu, que triste, né? Ô, Larissa, eu não sei se você conseguiu checar essa informação. A vítima é casada, tem filhos, né? Porque que triste, né? Para todos. Você vê até a sociedade aí, os vizinhos, os amigos, porque comércio, né? Cidade de médio porte, né? O pessoal, ou a cidade menor até, mas um bairro tranquilo, como foi dito, as pessoas costumam conversar, visitar, faz amizade até, não só se torna cliente, né? Faz amizade, todo mundo chocado realmente. Imagina aí a família, lamentável, né? Esse caso, como que as pessoas arrumam motivos, né? Para tirar a vida das outras pessoas, arrumam motivo aí para acabar com a vida, né? Não só da vítima, mas também aí dos familiares que ficam, né? Essa mulher tem passagem já, será que era para consumir drogas, Larissa? Não tem essa informação, porque é estranho, né? A pessoa fazer isso, tem que estar num envolvimento de raiva, né? Tem que estar motivada aí por algo muito ruim, né? Exatamente, Sandro. Olha, a gente não tem a informação da família da vítima por enquanto. A gente sabe que ele era muito querido aqui no bairro, como eu disse. Agora há pouco acabou de passar um senhor bastante consternado, triste com a notícia, né? E também algumas vizinhas, a gente percebeu aqui do lado do estabelecimento, também está todo mundo bastante abalado. Inclusive, aqui no estabelecimento, na porta, tem algumas mensagens de luto, informando que não está aberto, né? Por conta desse crime que aconteceu. Sobre a mulher, a informação que a gente tem, de fato, é que ela tem passagens pela polícia, não seria só uma, mas a polícia ainda não informou quais passagens seriam essas, o motivo dela já ter aí passado pela polícia e ter registro policial. Mas, realmente, o que ela disse em depoimento, né? O que ela disse para os policiais é que ele costumava, né? Emprestar um dinheiro e ela teria vindo atrás de 30 reais. E aí ele falou, não, não tenho, e aí começou essa discussão e ela teve esse momento de raiva e acabou matando o idoso, Sandro. Lamentável. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho ela volta com mais notícias, tudo que está acontecendo na nossa região. Polícia militar prendeu dois suspeitos de participar de um latrocínio também em Brauna. Nós noticiamos esse caso. O crime foi na terça-feira. Segundo a polícia, os homens invadiram uma casa armados. Um homem de 39 anos foi atingido com golpes de faca, o filho, né? Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. O pai dessa vítima, de 62 anos, acabou sendo atingido por pelo menos três tiros de arma de fogo. Ele foi socorrido em estado grave e continua internado na Santa Casa de Arasatuba. Polícia suspeita de que os criminosos entraram na casa para roubar. Tudo está sendo checado. É lamentável, né? Quantos casos, meu Deus do céu, olha, a pessoa não pode mais ficar tranquila dentro da própria casa. É lógico que a motivação, saber o porquê que eles foram diretamente ali ou se eram alvo ou se pegaram aleatoriamente, isso daí vai ser tudo apurado pela polícia, né? Polícia que está dando uma resposta rápida aí à nossa comunidade com a prisão aí das pessoas envolvidas neste latrocínio. E olha, agora nós vamos falar sobre três crianças de 4, 6 e 8 anos que foram resgatadas em situação de maus tratos em Ilha Solteira. Vamos abrir de novo a nossa janela da notícia. Está aqui o Rafa, que tem todos os detalhes. Rafael Rodrigues, conta aí os detalhes desta ocorrência. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Você acabou de falar em resposta rápida da polícia. Foi uma resposta rápida, Sandro, mas, por incrível que pareça, por uma coincidência aí do destino e com final triste para esses criminosos. Porque a polícia estava investigando o furto de uma bicicleta em Ilha Solteira, né? E durante o patrulhamento, a equipe avistou um homem de 50 anos entrando na sua residência com uma bicicleta bem parecida com a que tinha sido furtada. Esta casa, este imóvel deste homem, já havia sido alvo de denúncias por tráfico de drogas. Então, a polícia continuou a abordagem ali com o homem. A mulher deste homem, de 24 anos, apresentou ali um comportamento suspeito, um certo nervosismo com a presença da equipe da polícia. A polícia também foi interrogada, ela confessou que tinha introduzido algumas porções de crack nas partes íntimas e aí a polícia já foi dando desdobramento nessa ocorrência. Quando encontrou, Sandro, na casa, na sala ali da casa, essas três crianças dormindo em uma condição deplorável, muita sujeira, muita bagunça, como o pessoal de casa deve estar vendo aí nas imagens que a gente recebeu da polícia, né? Essas crianças, como você bem disse, elas tinham 8, 6 e 4 anos. O Conselho Tutelar foi chamado, resgatou essas crianças e levou para uma instituição ali de Ilha Solteira para que essas crianças fiquem em segurança e tenham garantias aí de que vão ser, vão receber cuidados, né, Sandro? Porque as crianças nessa situação, elas estão propensas a adquirir doenças e diversas outras situações mais graves, né? Esse casal, né, este homem de 50 anos e essa mulher de 24 anos, eles dois foram presos, né, e foram encaminhados aí para presídios da região, os dois foram presos por tráfico de drogas e receptação. Como você disse aí, a resposta rápida da polícia acabou vindo por conta de uma coincidência, né? As equipes estavam fazendo o patrulhamento para tentar encontrar uma bicicleta furtada, né? Avistaram a bicicleta que parecia ser a do alvo do furto. O homem entrando na sua casa com essa bicicleta que foi reconhecida pela vítima como sendo a dele, né? E aí desbaratinou o tráfico de drogas, quatro celulares também foram encontrados na casa, balança de precisão, porções aí de crack e tudo mais, Sandro. É, de qualquer forma, mesmo com a prisão do casal aí, dos dois, né, pelo tráfico de drogas, as crianças seriam abrigadas, né, seriam levadas para um outro local. Mas, né, também, né, seriam, creio eu, né, a justiça determinaria mesmo que os pais aí não estivessem no tráfico, as crianças poderiam ser retiradas deles porque estavam vivendo em condições realmente muito precárias. Lamentável, né? Que ambiente, né, crianças pequenas, quatro, seis e oito anos e você vê uma família já desestruturada, deteriorada, né, o sujeito aí furtando, né, a mulher escondendo droga, né, que ambiente, hein? Que ambiente tóxico para essas crianças, né? Agora vamos ver aí se seguem num bom caminho, tem aí o amparo da justiça, da sociedade, né? É lamentável, sempre, é lógico, a justiça tenta colocar os menores sempre junto aos pais, principalmente a mãe. Mas quando está num ambiente desse, gente, não tem outro caminho, senão o que vai ser dessas crianças, né? Que péssimo exemplo, além de não ter o mínimo, não ter o básico, lamentável. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Você de casa aí já pode participar com a gente do programa, mandando sua sugestão de reportagem. Se tem um problema aí perto da sua casa, tá com algum problema, né, que tá influenciando aí o seu dia a dia, pode filmar, manda um vídeo aqui pra gente, tem a reclamação? Pode mandar a reclamação. Você também pode mandar a denúncia, pode mandar aquele vídeo curioso, aquele flagrante. Participe com a gente. 17-981-27-8656. Se for mandar foto, escreve de onde você tá escrevendo aí, tá mandando a sua foto, nos assistindo. Se for de São José do Rio Preto, conte pra gente o bairro, pra gente ficar por dentro aí de quem tá assistindo aqui o primeiro Impacto Interior, tá bom? 11 horas, 15 minutos, rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais pra você. Até já. Estamos de volta, 11 horas, 17 minutos. Que bom que você continua aqui com a gente no SBT Interior. Muito obrigado, de coração, coraçãozinho, pra todo mundo que tá em casa, criançada, jovens. Você que tá no trabalho, meu amigo idoso, meu amigo da terceira idade, da melhor idade, como quiser, tá bom? Continue aqui com a gente. Vamos juntos, né, nesse finalzinho de manhã desta quinta-feira. Ainda hoje, nós vamos falar da ação policial, que terminou com a prisão de três pessoas. Primeiro Impacto acompanhando a ação policial. Lá no ABC Paulista, três pessoas foram presas suspeitas de aplicarem golpes, atraindo as vítimas em sites de falsos leilões de veículos. Policiamento aqui de São José do Rio Preto, cumprindo esses mandados lá em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, dessa ação da polícia hoje pela manhã, né? O dia clareando e o pessoal indo pra cadeia aí, ó. Três foram detidos. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse caso, tá bom? Olha, dois sitiantes foram multados em seis mil reais por maus tratos a um cavalo num assentamento em Teodoro Sampaio. A polícia ambiental foi até o local após uma denúncia. O animal tinha sido submetido a uma castração inadequada. Segundo os policiais, o cavalo estava com as partes genitais machucadas, com bicheira e muita secreção. O dono do equino disse que tinha comprado o cavalo nessa situação de uma mulher. Cada sitiante acabou multado em três mil reais e os dois irão responder criminalmente. O médico veterinário foi chamado pra atendimento do animal. Que judiação, hein? Tem que chamar a gente especializada. Eu sei que tem muita gente no campo aí que tem o conhecimento, né, prático da coisa. Mas tem que chamar também uma pessoa. Não pode deixar assim. O cavalo poderia morrer. É absurdo isso daí. Imagina? Ó, e pra eliminar materiais que não servem mais, a Prefeitura de Rio Preto tá realizando mais uma etapa do mutirão da limpeza e da saúde. Nós vamos saber mais sobre esta ação. A Joyce Cremonese tá chegando agora ao vivo com a gente. Quais os bairros estão sendo aí alvo desta ação por parte da Prefeitura? Quantas pessoas estão trabalhando? O que a população pode colaborar também, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós estamos aqui no Parque da Cidadania, né? Esse mutirão começou hoje aqui no bairro a partir das 8 horas da manhã e segue até as 3 da tarde. E a orientação pra população é aquele chamado bota fora, né? Colocar ali móveis, qualquer objeto que não tenha mais nenhuma utilidade realmente na porta da casa que o pessoal tá passando com o caminhão e recolhendo esses materiais. E o principal objetivo é a luta que a gente está, né, Sandro, em relação à dengue. Eu vou conversar agora com o secretário de Serviços Gerais. Secretário, com relação então a essa ação, né, todos os anos, né, a secretaria sempre tem esse mutirão da limpeza. E esse ano, então, em vez de fazer uma campanha específica num determinado período, vocês estão fazendo todos os meses. Como que tá sendo feito esse trabalho? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a campanha está sendo quase semanal. Nós estamos aí no pico, indo pro final das águas. E aí nós estamos aí com esse problema da epidemia de zika, chikungunya. E trabalhamos aí juntamente com a Secretaria da Saúde, que nos informa os pontos de maior infestação. E aí estamos trabalhando, tentando ajudar a população a não descartar na rua e recolher esse material e mandar pro aterro sanitário. Que tipo de material, então, a população deve colocar na porta de casa? É móveis velho, televisão velha, menos resíduo da construção civil e lixo orgânico. Então, colchão, nós recolhemos tudo. E é importante também que se a população verificar, né, às vezes no bairro que tá tendo muito lixo, muito entulho, muito entulho não, muito material, né, descartado, eles podem entrar em contato também com a Secretaria pra denunciar esse tipo de situação? Com certeza, pode ajudar, mandando fotografia das pessoas descartando, pode mandar, inclusive, no WhatsApp do secretário, né. Então, a gente passa para a fiscalização e isso gera multa, multa pesada, né, porque dependendo do volume, a multa pode chegar aí até quase 7 mil reais. E com relação aos pontos de apoio, né, esses terrenos baldios, a gente tava andando aqui pelo bairro, inclusive, o senhor também viu, né, pontos em que a população tem ainda descartado muito material, que agora, nessa época aí, a gente tá com muitos casos de dengue, acaba prejudicando, né, no combate ao mosquito, né? Sim, a gente depende muito da imprensa, que nos ajuda muito a passar essa informação à população. Então, temos que sempre combater e ajudar, para que a gente não fique aí com problemas difíceis de saúde aqui em São José do Rio Preto. Tá certo, secretário, obrigado, viu, pelas informações. E no próximo dia 29, Sandro, o mutirão, então, ele segue pra esse bairro aqui atrás de mim, que é o Nova Esperança. Então, a população tem a mesma orientação, a partir das 8 horas da manhã, o caminhão vai passar, então, aqui no bairro. Então, é importante todo mundo ter essa consciência, né, olhar o quintal, olha, tem muita coisa aqui que eu não tô usando, tá no tempo, vou colocar na minha calçada pra prefeitura poder levar e fazer aí o trabalho, né, de descarte correto. Com certeza, a gente tem mostrado, teve um caso clássico lá de Aracatuba, que a gente mostrou, a pessoa que acumulava bastante lixo lá, mas a gente tem casos também aqui em São José do Rio Preto. Então, a pessoa muitas vezes tem um objeto lá, algo que não serve mais, que tá ocupando espaço e tá possibilitando aí de ser um criador de bicho, né, sei lá, escorpião ou até mesmo o mosquito Aedes aegypti. Então, coloca pra fora aí que a prefeitura vai recolher e vida nova, gente, vamos lá, a limpeza, a organização também traz coisas boas pra gente. Tem gente que fica se apegando em certos objetos que não são mais, não tem mais serventia nenhuma e isso daí acaba sendo um problema sério, hein. Então, descarte aí pra que a prefeitura dê a destinação correta. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. 11 horas 24 minutos. Lembra que a gente mostrou na semana passada um vazamento de água em Aracatuba? Então, uma semana depois e o vazamento continua. Ai, meu Deus do céu, eu pensei que já fosse, ó, foi solucionado. Não, vazamento continua. Uma semana depois que a gente mostrou, né, que a gente mostrou, porque pelo que havia uma informação aí de que já tinha dias desse vazamento. Rafael Rodrigues, traz as informações sobre esse vazamento. Rapaz do céu, tá complicado aí, tá virando um córrego, só que é de água tratada, é isso, Rafa? Exatamente, Sandro. Tô aqui em Aracatuba, sol e água fresca. Água fresca da Samar, que deveria estar aonde? Dentro das casas dos moradores, né, porque esse recurso aqui, ele é muito caro, né? Eu vou fazer uma perguntinha rápida pra você, Sandro, que quem paga conta, sabe responder. Que dia é hoje, Sandro? Hoje, 22 dias da leitura da água, é isso? Não sei quanto que é aí, quanto que é? Dia 22... Hã? Não, Sandro, hoje é dia 22 de fevereiro e a reclamação dos moradores aqui do bairro Monte Rei, ela vem desde o dia 1º de fevereiro. A gente tá aqui, como você bem disse, no cruzamento aqui entre as ruas Compositor Goiá e Avenida João Arruda Brasil, o prolongamento da Avenida João Arruda Brasil. E aqui nós temos um registro da rede de distribuição de água da Samar, que está vazando aí, como os moradores confessaram pra gente, né, disseram pra gente, na verdade, desde o dia 1º. A Samar, naquela ocasião, onde eu estive aqui junto com o Fernando Pessoa, disse pra gente, por meio de nota, que estaria abrindo uma ordem de serviço, porque não havia recebido nenhuma reclamação formal pra vir até aqui e sanar este vazamento. Mas, nada foi feito, né, ao que tudo indica. Inclusive, os moradores aqui, naquela ocasião, disseram que veio uma equipe da Samar até o local, tirar foto e ver o que estava acontecendo. O registro não foi consertado e agora a Samar nos respondeu, eu estou aqui pegando uma colinha da nota, que eles não receberam nenhuma reclamação antes da nossa equipe ter vindo aqui pela primeira vez, né. Mas, naquele dia, eles disseram que eles mesmos, da Samar, abririam uma ordem de serviço. E aí, como não receberam nenhuma reclamação formal por parte dos moradores, hoje à tarde, eles se comprometeram a resolver este vazamento aqui. E disseram que, por conta de se tratar de uma rede grossa, pode haver paralisação no abastecimento de água dos moradores aqui, até que a manutenção seja feita. Sandro Pires, fica aí também o site da Samar, né, para que, se alguém tiver alguma outra reclamação, puder registrar samar.eco.br, já que eles disseram que nenhuma reclamação foi feita formalmente por nenhum canal de atendimento da empresa e que eles mesmos estariam abrindo uma reclamação, uma ordem de serviço, na verdade, para vir aqui até o local. Acho que não deu tempo, né, pelo jeito, porque hoje a gente já está aqui no dia 22 de fevereiro. Então, vamos ver aí se, hoje à tarde, esse problema vai ser solucionado, né, Sandro? Olha, eu estou duvidando até que o site aí dê resultado. Porque se eles não respeitam uma TV como o SBT, mostrando o problema, mostrando a consequência de um vazamento de água, que é uma água tratada, fica muito caro para se tratar essa água, é um bem finito que a gente orienta aqui a população para economizar. Se eles não estão se importando com isso, depois de uma semana que a gente mostrou esse caso, eles não estão nem aí, não estão resolvendo? Qual é a desculpa que vão inventar agora? Ah, porque vai prejudicar os telespectadores, os usuários aí, o pessoal vai ficar sem água. Mas é eles mesmos que reclamaram, são os próprios moradores que estão reclamando desse vazamento de água tratada. É água limpa, gente! Isso daí custa caro, e sabe quem vai pagar a conta aí? Todos os usuários aí de Arançatuba. Vai ser rateado entre todos eles, porque eles cobram o custo da água tratada. Então é um absurdo. Para que site? Vamos mandar... Entrar lá no site aí que não vai resolver mesmo. É por isso que o pessoal tem que chamar a gente, porque a gente vai de cima, a gente vai continuar mostrando os problemas da população e vamos cobrar. É mais fácil a gente pegar um pombo-correio aqui, colocar um recadinho nele e mandar aí para Arançatuba, Arançamar, para o pessoal resolver. Ô gente, vamos lá, vamos estancar esse vazamento aí, é um absurdo. Aí depois como é que a gente vai pedir? Para a dona Maria, o seu José, ô, cuidado, não lava a calçada não, vamos passar vassoura, porque senão é um bem finito. Tem vezes que, ó, não vai ficar lavando roupa direto não, economiza água, pega água da máquina de lavar e joga aí no quintal para lavar. Poxa, se vocês não estão fazendo a lição de casa, como que a gente vai cobrar a população, na verdade? Então já deveria ter sido feito. Quando a gente mostrou aqui já estava há dias vazando e continua vazando, isso daí é uma pouca vergonha. Vamos ficar aguardando, vamos ver se o pessoal toma vergonha na cara e vai hoje à tarde aí para resolver. E eu não estou falando dos funcionários, não, eu estou falando de quem manda, porque tem alguém que manda, não tem? Então vamos lá, gente, ó, vamos se preocupar aí, né, vamos nos preocupar, melhor dizendo, com os problemas da comunidade. É um absurdo a gente ver esse vazamento novamente. Muito obrigado, Rafael, pelas informações e você de casa participe com a gente. Aliás, se você quiser mandar uma sugestão para o Repórter do Povo, está aqui, ó, filma lá, manda para a gente, nós vamos cobrar as autoridades de qualquer cidade da nossa área de cobertura. É esse o nosso papel, é esse o papel do Repórter do Povo, tá bom? 981-27-8656. Tem mensagem aí, Carlos, com foto? Claudenir, de Nova Guataporanga. Boa tarde, Sandro, estou ligadinha no programa do SBT, eu assisto todos os dias, sou a Claudenir, de Nova Guataporanga. Quem mais? Marcos, de Andradina. Marcos, de Andradina, mandando um abraço para Vitória e para o Manuel, de Lins, e a Lorraine, de Rio Preto, você é o melhor. Obrigado, Marcos, valeu. Um abraço para todos, de Andradina. Maria Divina, de Valparaíso. Bom dia, Sandro e equipe do Primeiro Impacto, tudo de bom para vocês. Manda um abraço para a Geni, que está assistindo, ela é de Lins, obrigada. Valeu. Givan Marque, de Arassatuba. Mandei mensagem ontem, fiquei de enviar foto, gostaria de pedir uma ajuda do programa, estamos com um grande problema, na rua Doutora Álvaro Afonso do Nascimento, 300, Jardim Presidente, Arassatuba, em frente da escola do SESI, há um grande fluxo de carros, em horário de pico, saída, entrada de crianças da escola, as ruas estão bastante esburacadas, os carros ficam desviando, com risco de acidentes, e atropelamento de pedestres. Pode nos ajudar? Ó, a forma que a gente ajuda, é de colocar aqui, em pauta, esse assunto, nossa equipe vai atrás, e também, já vamos colocar a foto, atenção prefeitura, de Arassatuba, ó, o telespectador, reclamando, o morador aí, da cidade, paga os seus impostos, tem toda razão, porque essa rua, tá um absurdo, ó, não tem mais espaço, pra buraco, tem buraco, que tá esperando a calçada, a hora de entrar, pra rua aí, porque, pelo amor de Deus, hein, que vergonha, que mais, tem mais mensagem? Ana Paula de Rio Preto, boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia, de terreno, residencial, Flórida Parque, rua José Pereira Miranda, vizinho de casa, obrigado, ó o terreno, ó o mato, o mato já tá chegando, na calçada, esse mato faz tempo, que não é limpo, o terreno aí, atenção proprietário, residencial, Flórida Parque, pessoal, casas boas lá, é, é um bairro novo, né, casas boas, e aí, ó o mato, imagina o tanto de bicho, que deve ter por aí, risco de escorpião, mosquita, dende, de tudo de ruim, tá nesse terreno, pelo amor de Deus, as pessoas tem um terreno, tá se valorizando, tem que efetuar a limpeza, faz parte, gente, vão respeitar os vizinhos, fica aqui a reclamação da Ana Paula de Rio Preto, 11 horas e 33 minutos, em instantes, nós vamos falar de uma, de duas operações, na realidade, que foram realizadas, pela polícia federal, e pela polícia civil, combatendo o tráfico, de drogas aéreo, esse grupo criminoso, atua aqui, ou atuava, no interior de São Paulo, e com a utilização, de helicópteros, não, saia daí. 11 horas e 37 minutos, estamos de volta aqui, com o primeiro impacto interior, muito obrigado, pela sua permanência, aqui no SBT interior, a gente vai falar agora, sobre, uma, um fato, uma ocorrência, em Mirandópolis, a polícia militar, prendeu um homem, por dano, ao patrimônio público, eu vou, explicar para você, o que aconteceu, as imagens, são de uma câmera de segurança, da prefeitura, e mostram, quando, ele pega, uma lajota, do jardim, que fica na frente, da prefeitura, e joga em um carro, que está estacionado, depois, o homem, sai de bicicleta, como se nada, tivesse acontecido, as imagens, ajudaram, a polícia, a localizar, esse suspeito, que é auxiliar, de serviços gerais, e tem, 48 anos, na hora da prisão, ele tentou resistir, e precisou, ser algemado, com ele, os policiais, encontraram, uma pedra de craque, por isso, além do dano, ao patrimônio público, você está vendo, a imagem ali, o dano, a lajota, peça pesada, aí pegou no para-brisa, no capu, também, na lateral, ele também, vai responder, por porte, de drogas, o que será, que deu na cabeça, do sujeito, hein, está doidão, está doidão, está maluco, pirou, pirou, na maionese, vai fazer, uma coisa, dessa, dinheiro, do povo, para que isso, para que, está com raiva, de quem, rapaz, do céu, olha só, aí, quer dizer, eu não sei, para que, que é utilizado, esse, é fiscalização, né, um veículo, utilizado, para, para fiscalizar, não sei, qual é o tipo, de fiscalização, se é do comércio, se é das ruas, mas, é, no geral, aí, vai ser um carro, que vai ter que ficar, parado, no conserto, né, porque, afetou, não só a lataria, mas também, o para-brisa, e o sujeito, ali, ó, será que não tem, mais nada, o que fazer? não tem, né, algo para, para fazer aí na cidade, ao invés de ajudar, quer atrapalhar, brincadeira, né? Muito bem, vamos dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior, três suspeitos foram presos em Santo André, no ABC Paulista, com o apoio do Gói, durante uma operação da Polícia Civil de São José do Rio Preto, importante você que está aí, acompanhando a gente, com a internet aí presente, em todos os lares, né, muita gente que acessa vários serviços, cuidado, porque esses golpistas atuavam pela internet, nós vamos voltar com a Joyce Cremonese, que traz todos os detalhes a respeito, desse, desse trabalho feito aí, pela, pela polícia aqui de São José do Rio Preto, Joyce? É isso mesmo, Sandro, eles conseguiram então, né, prender três pessoas, e cumpriram também dois mandados, né, de busca, né, em residências, encontraram muito material, máquinas de cartão, celulares e documentos, que foram essenciais aí, para que essa quadrilha, né, que praticava esse tipo de estelionato, fosse descoberta, e como que eles atuavam, Sandro, exatamente como você disse, por meio da internet, porque existem, sim, sites de leilões de veículos, que são sérios, certificados, e que funcionam muito bem, mas, aproveitando disso, né, a bandidagem, então, faz o que? Criam sites, exatamente iguais, com as mesmas funções, você consegue fazer o seu cadastro, você consegue fazer o lance, em algum lote, e aí, então, o que que eles faziam, né, facilitavam, claro, entrava alguém no site, ali para dar um lance, eles já facilitavam, e para atrair, né, essas pessoas, eles colocavam um preço, muito abaixo do mercado, exatamente para chamar a atenção, de quem já está ali na internet, em busca, desse tipo de compra, então, a pessoa dava o lance, claro, ela conseguia arrematar o lote, ela fazia todo o cadastro, e o pagamento, era feito por meio de PIX, ou transferência bancária, e aí, eles entravam em contato com a pessoa, olha, parabéns, né, você conseguiu ali arrematar aí esse lote, e agora, depois do pagamento, é só você ir no lugar X, e fazer ali a retirada dos veículos, só que quando a pessoa chegava no endereço, aí ela descobria que tinha acabado de cair num golpe, não tinha nada, enfim, então, era dessa forma, né, que essa quadrilha aí agia, e a polícia, então, por meio de investigação, conseguiu chegar, então, a essas pessoas, e agora, né, as investigações seguem atrás de mais vítimas, e saber se existem mais pessoas envolvidas também, né, Sandro, até porque a gente sabe que a internet, como se diz, é um mundo, né, então, é possível fazer todo tipo de coisa, a gente tem acesso a muitas coisas pela internet, mas a gente precisa também tomar muito cuidado, né, por exemplo, os sites como o Detran, eles disponibilizam ali algumas formas, para a gente também saber sites confiáveis, a gente pode entrar em contato com estes órgãos, para saber, olha, tem como saber se esse site, né, ele é certificado, né, ele é real, porque a internet, ela facilita, mas também é uma grande ferramenta que os bandidos têm utilizado para aplicar golpes, né. E eles usam aí sites muito semelhantes, eles praticamente clonam sites originais e colocam no ar ali, mas tem como desconfiar, né, saber se é muito parecido, mas, ah, você vai depositar, mas é para o mesmo leiloeiro aí, né, tem ou não, é para outro nome, depositar, pix, cuidado, porque o pessoal realmente tem a manha, né, de enganar as outras pessoas, né, na dúvida, essa é a minha orientação, na dúvida, sempre não entre, porque pode ter um risco aí de você ser enganado, além deles obterem seus dados pessoais, né, então, o cuidado é redobrado, né, agora, Joyce, é tanto nome aqui, que passou o nome de Jéssica, Larissa, Joyce, com você. Eita! Inclusive, Sandro, uma coisa que, eles vão aprimorando, né, a técnica para aplicar esses golpes, o saque, que é aquele telefone, geralmente, que a gente liga para fazer uma reclamação, eles, inclusive, colocam um telefone lá, que você liga, e realmente é como se fosse o saque da empresa, para você poder fazer uma reclamação, tirar alguma dúvida, então, eles também estão aprimorando cada vez mais, então, a gente tem que redobrar mesmo a nossa atenção, na hora de fazer aí, esse tipo de compra pela internet. Com certeza, fique atento. Muito obrigado, Joyce Cremonese, pelas informações. Polícia Civil, e também Polícia Federal, deflagraram hoje, duas operações, de combate ao tráfico interestadual e internacional de drogas. As ações miram uma organização criminosa, que atua aqui no interior de São Paulo, com uso até de helicópteros. Vamos falar com a Jéssica, agora é a Jéssica, né, para eu não confundir. Jéssica, estão sendo cumpridos mandados de prisão, somente em cidades do interior, ou não, em outras localidades? Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo, não, viu? As Polícias Civil e Federal estão cumprindo mandados de prisão e também de busca e apreensão nas cidades do interior de São Paulo, como Paraguaçu Paulista, Araçatuba, Birigui e Glicério, e também cidades do estado de Goiás, viu, Sandro? Segundo as investigações, essa quadrilha tem como característica principal o uso de meio aéreo para o transporte das drogas. A nossa equipe conversou com a delegada de Presidente Prudente, a doutora Adriana, que falou sobre essas operações que foram realizadas. Sandro, vamos ouvir. A investigação apurou que a cidade de Paraguaçu Paulista era tida como uma rota desse tráfico caipira e um local de pouso desses helicópteros para reabastecimento e retirada das drogas para seguir por meio terrestre. A investigação teve por objetivo pela Justiça Estadual o cumprimento de 13 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão domiciliar e pela Polícia Federal de 5 mandados de prisão temporária e outros mais de 22 de busca e apreensão domiciliar. A ação foi frutífera até o momento. Apenas 3 pessoas foram agidas. também foram apreendidas 5 armas de fogo lavrados 2 autos de prisão flagrante assim como apreendidos telefones celulares aparelhos de bloqueadores de sinais de celular e de radiocomunicação bússolas parte de helicópteros que se destinavam a esse transporte ilícito. Ao longo das investigações foram apreendidos através das duas investigações que agora seguem conjunta e de forma integrada oito helicópteros que se destinavam a prática do transporte ilícito de drogas. É como a gente ouviu a delegada falando Sandro são operações grandes né e Paraguaçu Paulista e a região são considerados sim uma rota internacional do tráfico vários itens foram apreendidos durante esses trabalhos da polícia civil e também da polícia federal inclusive 270 quilos de cocaína e a delegada falou pra gente sobre a apreensão de oito helicópteros né que esses criminosos usavam que são avaliados em 20 milhões de reais Sandro por aí a gente já tira que é uma organização muito bem estruturada a gente está falando de bandidos que realmente fizeram ali um trabalho minucioso pra tentar fugir da polícia mas não teve jeito viu com esse trabalho de investigação a polícia conseguiu prender várias pessoas e lembrando que tem três foragidos mas os trabalhos continuam é isso daí é peixe grande hein peixe grande que os policiais acabaram identificando e prendendo aí não é pé de chinelo que a gente mostra aqui muitas vezes ah com um quilo dois quilos tá aí tentando transportar no ônibus isso daí é coisa grande realmente como a Jéssica disse né bem estruturada a organização aí até por conta aí da utilização que estrutura né olha oito helicópteros avaliados em 20 milhões quer dizer é gente grande realmente e parabéns a polícia a gente continua acompanhando é lógico que agora vai ter desdobramento até pela apreensão do material aí esses celulares que vão ser vasculhados além das prisões né e aqueles três que estão foragidos né tem muito mais por vir aí parabéns a todos os investigadores e os delegados envolvidos aí nesta operação muito obrigado Jéssica pela sua participação tá vendo você fica sabendo tudo aqui primeiro é por isso que colocaram o nome ó primeiro impacto interior ponto impacto vamos mandar um impacto aqui na concorrência ó enquanto a concorrência sente a pancada derrubada você fica por dentro da informação deixa eu ver já tá almoçando ô que fome hein quinto hein gente vamos lá com as mensagens abrir espaço aqui Joyce Cremonese quem é essa nossa repórter Antônio, Lucas, Emanuel e Michel que estão trabalhando no mutirão da limpeza mandaram abraço pra mim ô além de mandar um abraço agradecer a audiência né parabéns pelo trabalho obrigado em nome da sociedade porque o pessoal fazendo a limpeza aí né tá ajudando o meio ambiente e a cidade ficar né mais organizada valeu um abraço pra vocês Luiz Nardelli de Aracatuba bom dia Sandro manda um alô sou de Aracatuba estamos ligados no primeiro impacto abraço e sucesso valeu Luiz um abraço pra você Francisca Soler de Jales bom dia sou da cidade de Jales e gosto muito de assistir o seu programa parabéns obrigado viu Francisca Sérgio Rodrigues de Regente Feijó cidade vizinha aí a Presidente Prudente bom dia Sandro sou de Regente Feijó todos os dias estou ligadinho no seu programa um abraço muito obrigado pela sua companhia continue com a gente vamos lá próxima Laodiceia de Rio Preto boa tarde aqui no bairro Cristo Rei tudo sujo bicho morto está dando aranha escorpião e eles não vêm limpar faz dois meses o que é isso tem um terreno público particular tem uma possível passarela aqui ou calçada está tomada pelo mato sujeira meu Deus está um absurdo isso aí vamos pedir para a nossa equipe dar uma averiguada e passar o local para a prefeitura avaliar os fiscais e dar uma limpada pelo amor de Deus está feio o negócio obrigado Laodiceia 11 horas e 50 minutos continue mandando sua sugestão de reportagem reclamação se quiser já mandar foto igual o pessoal está fazendo a gente já coloca no ar aqui é na agilidade aqui não deixa para depois não está bom daqui a pouquinho um homem morreu atropelado nesta madrugada na rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Parapuã ele foi atingido por um caminhão carregado com bagaço de cana o motorista do caminhão também ficou ferido daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes estamos de volta com o primeiro impacto interior aqui no SBT interior 11 horas e 53 minutos vamos trazer agora a informação sobre um homem que morreu atropelado nesta madrugada na rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Parapuã ele foi atingido por um caminhão carregado com bagaço de cana segundo a polícia rodoviária o motorista perdeu o controle da direção após o atropelamento o veículo tombou no acostamento o homem de 46 anos morador de Barbosa teve ferimentos graves e foi levado para o hospital de Oswaldo Cruz foi feito o teste do bafômetro que não constatou a presença de álcool o pedestre ainda não foi identificado e o corpo foi encaminhado ao IML a polícia científica fez a perícia do local a gente não recebeu detalhes somente com o trabalho da perícia para saber se o pedestre estava no acostamento estava na pista em que condições se não deu para ver devido a gravidade do acidente lamentável pista simples tráfego fica bastante complicado principalmente no período de noite madrugada fica difícil a visualização acidente gravíssimo agora a gente fica aguardando o trabalho da perícia da polícia para saber as condições desse acidente e a gente torce pela recuperação do motorista e olha a polícia amiguita prendeu em flagrante um homem com cerca de 300 quilos de drogas uma pistola 9 milímetros uma espingarda e até um fuzil AR-15 foi entre Mirassol e Neves Paulista numa propriedade rural a Larissa Cruz vai voltar com a gente trazendo essas informações Larissa porque a prisão né e a localização aí desse material foi graças ao trabalho aí da vizinhança solidária é isso? Exatamente Sandro é isso mesmo viu como a gente pode ver nas imagens a quantidade de drogas e também aí de armas impressiona né e segundo as informações aí apuradas com a polícia militar durante patrulhamento na estrada Barra Dourada que liga Mirassol e Neves Paulista os policiais perceberam que um homem que estava ali né nas redondezas dessa estrada se assustou e teria entrado correndo em uma casa que estaria abandonada claro que essa atitude gerou aí né levantou a suspeita desses policiais no local averiguando aí esse local os policiais encontraram realmente todo esse arsenal e as drogas o homem como você disse foi encaminhado né para o plantão policial e prestou o depoimento mas o tenente Bruno Rondini explicou como foi essa operação né essa apreensão e essa prisão em detalhes vamos ver o que ele falou nós estávamos em patrulhamento aqui por Mirassol fomos realizar orientação em uma propriedade e deparamos com o senhor que estava muito nervoso é indagado se havia algo de ilícito no dentro do seu imóvel ele nos disse que havia uma arma e após constatado uma espingarda em cima de um sofá nos apresentou ainda mais duas armas sendo uma pistola e um fuzil além de munição e vasta quantidade de droga foi apreendido cerca de 3 milhões em drogas mais o valor do órgão claro que esse caso vai ser investigado pela polícia o inquérito deve ser instaurado porque realmente é uma grande quantidade de droga então agora a polícia precisa saber se esse homem provavelmente não agia sozinho mas precisa saber se esse homem fazia parte de alguma quadrilha o que ele representa aí nesse esquema todo e saber de onde vem essa droga para onde ia né Sandro claro que a gente fica acompanhando os desdobramentos e tendo novidade a gente traz aqui para o pessoal de casa é provavelmente ele era um guardião aí dessa droga né pela quantidade que a gente está vendo e o armamento estava aguardando alguém para pegar fazer entrega aí é possível né mas isso daí cabe a polícia a apuração a investigação e a possível localização de mais gente é que quando acontece uma uma prisão assim né a casa cai para a pessoa geralmente a pessoa se cala aí é um direito né da pessoa se calar só responder em juízo se quiser aguardar um advogado as pessoas já sabem as pessoas que estão aí no mundo do crime já sabem os seus direitos né então na maioria das vezes acontece isso mas a polícia vai vasculhando de repente celular com quem conversou é como você disse de onde saiu e para onde iria não ia permanecer ali numa casa abandonada né tem um motivo de estar ali de repente estava aguardando o momento certo de entregar para alguém talvez até mesmo na região a gente vai ficar aguardando né todas essas informações muito obrigado Larissa pela sua participação e olha presta atenção nessa história que chega de Arassatuba um irmão convidou o outro para jantar mas quando o convidado chegou não tinha jantar nenhum o dono da casa só queria dinheiro para comprar drogas os dois acabaram brigando e o irmão que fez o convite deu uma facada na barriga do outro ele ainda deu uma paulada que acertou o braço da vítima e depois fugiu o irmão que estava ferido foi para a rua tentar pedir ajuda como ninguém parou ele foi andando até o pronto-socorro municipal o homem que tem 57 anos foi socorrido e levou 20 pontos na barriga a polícia foi chamada e registrou o boletim de ocorrência o irmão que tomou a facada está fora de perigo e disse que não pretende tomar nenhuma medida contra o irmão agressor o outro ainda não foi localizado mas eu acho que mesmo ele não querendo tomar nenhuma medida foi praticado um crime aí é com a justiça porque se for assim abre chance aí para muita gente coagir as outras não me denuncia não senão vai ter problema então eu acho que mesmo ele não querendo acabou o que eu vi aí perdoando talvez o outro irmão olha o que as drogas fazem com as famílias a droga está deteriorando a nossa sociedade infelizmente foi chamado para um jantar mas na realidade era uma armadilha digamos assim né absurdo e um açougueiro de 31 anos foi preso em flagrante em Rio Preto pela polícia ambiental ele vai responder por maus tratos a cinco cães da raça pitbull o homem é reincidente e vai pagar multa de 15 mil reais a equipe da ambiental prestou apoio a secretaria do bem estar animal que recebeu a denúncia de que animais estavam em situação de maus tratos no local os agentes encontraram os cães vivendo em ambiente insalubre onde a higiene não era realizada de forma adequada como a gente está vendo aí na imagem né e se alimentando diretamente no chão próximo às fezes e urina os animais também estavam visivelmente com pulgas e carrapatos estavam magros e sem vacinação conforme constatado pela médica veterinária do DIBEA os cachorros foram resgatados e estão recebendo todos os cuidados né e olha só o que eu falei no início sujeito reincidente quer dizer já teve outro BO em cima dele né por que isso né gente por que não tratar bem os cãezinhos que culpa os cãezinhos tem né de repente a condição da pessoa então não pega pra criar né vai pegar pra criar é um ser vivo que está dependendo dele viver nessas condições pelo amor de Deus hein vem pra cá deixa eu te dar um recadinho especial recadinho muito especial atenção você já baixou o aplicativo Meu Rondon vale muito a pena viu essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia o aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade pra você com o aplicativo você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser conferir todas as ofertas tudo de bom descontos especiais promoções que estão rolando nas lojas além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon e o principal fazer as suas compras online ufa é muita coisa né e o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão o aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store é fácil prático rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade então não perca tempo baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens tudo de bom no Rondon vamos lá nós estamos avançando o nosso programa nesta quinta-feira mas ainda tem tempo para você participar e tem muita notícia aqui hein olha Iara Gregório de Adamantina bom dia Sandro sou Iara de Adamantina e estamos ligadinhos no seu programa todos os dias abraço para o povo de Adamantina já estive aí várias vezes na cidade Elza de Badiba City bom dia Sandro Pires sou a Elza de Moraes da cidade de Badiba City sou sua fã e não perco o telejornal Primeiro Impacto sucesso e que Deus continue te abençoando obrigado Elza carinho viu muito obrigado gratidão é Tainara de Catanduva mandou a foto aqui eu não sei se são filhos né devem ser né olha só mandou a mensagem só a foto são filhos tá certo valeu Tainara olha só a criançada feliz Gabriel e Alice estou recebendo aqui a informação pelo ponto da nossa editora Carla vamos lá próxima mensagem lá em Catanduva é primeiro lugar estamos lá em cima e ninguém pega a gente é igual foguete só vai pra cima valeu obrigado viu pessoal que está mandando mensagem meio dia 4 minutos no próximo bloco no mês em que se discute né ações médicas de combate ao alcoolismo a gente vai falar das consequências do vício a cada hora pelo menos uma pessoa morre no trânsito por causa de uma combinação né imperfeita que é o álcool e a direção não saia daí estamos de volta com o primeiro impacto interior meio dia 7 minutos uma mulher morreu atropelada agora pela manhã na avenida Alberto Andaló em São José do Rio Preto de acordo com as informações da polícia militar a vítima desceu correndo do ônibus e acabou atingida por um motociclista que passava pela via o condutor da moto foi socorrido e levado para Santa Casa da cidade com ferimentos leves já pedestre teve ferimentos graves e infelizmente morreu na UPA Tangará as condições desse acidente o que aconteceu né estão sendo apuradas aí pela polícia lamentável os nossos sentimentos aos familiares desta pedestre muito cuidado com o trânsito hein gente olha a cada uma hora pelo menos uma pessoa morre no trânsito por conta de uma combinação muito perigosa álcool e direção não combina gente segundo o Ministério da Saúde né esses dados aí são do Ministério da Saúde né e também a gente traz em destaque aqui porque neste mês que se lembra o dia nacional do combate ao alcoolismo a gente vai mostrar onde as pessoas podem buscar por ajuda veja a reportagem esse homem que preferiu não se identificar sofre com o alcoolismo há quase 40 anos ele começou a consumir bebida alcoólica aos 16 anos de idade por influência de amigos aos 24 percebeu que não conseguia mais ficar sem bebida hoje prestes a completar 63 anos ele ainda tenta se livrar do vício um dia eu inventei de tomar uma dozinha um dos colegas falou não toma uma dozinha porque depois você vai voltar a beber de novo e você vai voltar pior e é foi verdade fui inventado de tomar uma dozinha e eu estava tomando de garraça o vício em álcool está relacionado a quadros de outras doenças como ansiedade e depressão a frequência no consumo gera problemas físicos e sociais o álcool ele pode estar associado a um transtorno psiquiatra ou uma ansiedade ou um quadro depressivo ou até mesmo um transtorno de humor ou de personalidade isso faz com que o envelhecimento você tenha a chance aumentada né vamos dizer maior de ter um quadro de doença de alzheimer ou outro tipo de demência afeta o fígado também alguns riscos psicossociais mesmo né de problemas de relacionamento em relação a violência e até mesmo ao trânsito segundo dados do ministério da saúde em média uma pessoa morre a cada hora no Brasil por conta de acidentes de trânsito provocados pela mistura do álcool com a direção o novo relatório ainda aponta uma crescente no consumo abusivo de álcool no Brasil em comparação com anos anteriores entre os homens o índice saltou de 25 para 27,3% já entre as mulheres o aumento foi um pouco maior de 2,5% a pessoa precisa se concentrar para dirigir então ela perde essa noção do que está acontecendo a volta os sinais do trânsito então ele mexe tanto com o nosso corpo o álcool que a pessoa ela pode achar que está tudo bem mas não ela tem um sistema completo sendo alterado esta clínica Arasatuba é especializada no tratamento de pessoas em sofrimento psíquico causado pelo abuso e dependência do álcool e outras drogas o serviço é público e tem parceria com a prefeitura da cidade qualquer pessoa pode buscar tratamento sem necessidade de encaminhamento o primeiro momento ele é um momento de resistência a pessoa às vezes ela não queria estar aqui ou se ela queria estar aqui ela não quer falar sobre é um processo de reconhecimento ainda de um problema do reconhecimento da dependência enquanto doença você consegue identificar os pacientes que estão chegando essa mulher que também preferiu ter a identidade preservada iniciou o tratamento na clínica há quatro meses ela sofre com o alcoolismo desde 2017 quando começou a beber na tentativa de aliviar o estresse e a ansiedade de lá pra cá passou por algumas recaídas mas o apoio tem sido fundamental para que ela esteja cada vez mais perto de se livrar do vício você tem que ter um cuidado constante você vive um dia de cada vez a gente aprende aqui no CAPS isso né a viver um dia de cada vez e aí eu me proponho a não beber hoje e assim a gente vai fazendo o tratamento o tratamento ideal ele envolve uma combinação de intervenção tá tanto uma terapia individual como em grupo uso de medicamentos apoio em grupos também tipo como o AA que a gente fala dos alcoólicos anônimos e também uma mudança de estilo então não é só uma vontade própria a pessoa precisa entrar em alguns acompanhamentos precisa ter principalmente o auxílio das pessoas ao redor né e estar disposto a fazer uma mudança no estilo de vida e olha só completando a reportagem em Aracatuba os atendimentos são feitos no CAPS AD na rua Bastos Cordeiro 1051 no bairro Santana o telefone é 183301 7340 você também pode procurar pelo CAPS na sua cidade para receber ajuda é importante né pessoa notar ou até mesmo familiares quando a bebida está influenciando e prejudicando o seu dia a dia porque é uma droga lícita está sendo vendida aí né em qualquer lugar tem é bastante consumida né tem gente que consegue controlar tem gente que bebe só o final de semana mas tem gente aí que acaba se afundando por um motivo ou por outro e acaba né prejudicando bastante a sua vida então a pessoa tem que notar quando está fazendo mal opa vou parar aí porque se não né e buscar ajuda foi o que foi dito aí na reportagem tá bom vamos lá vamos dando sequência olha já foi encaminhado para um presídio da região um homem suspeito de ter matado a ex-mulher de 31 anos ontem em Teodoro Sampaio ela foi atacada com golpes de faca nós vamos falar novamente com a Jéssica Tábuas que tem todas as informações desse caso triste mais um caso de feminicídio que tragédia hein Jéssica Pois é Sandro mais um caso triste que claro revolta a gente né essa mulher de 31 anos foi morta pelo ex-marido após uma discussão então houve ali uma briga entre eles uma vizinha ouviu tudo decidiu chamar a polícia e a polícia na hora que chegou ali no local já encontrou essa mulher caída no chão com perfurações de faca no pescoço a polícia conseguiu aí através da justiça um mandado de prisão temporário para este homem ele foi levado então para a delegacia e já foi encaminhado para a cadeia pública de presidente Wenceslau viu Sandro mas o motivo principal desse crime ainda segue sendo investigado o corpo da mulher de 31 anos foi enterrado no fim da tarde de ontem em Teodoro Sampaio meu Deus mais um infelizmente enquanto que a gente vai parar de noticiar casos como esse quando vai as pessoas vão ter uma maior consciência que o homem não tem a posse das mulheres se encerrou o relacionamento se não existe mais amor cada um segue para o seu canto ninguém é dono de ninguém na verdade infelizmente a maioria dos casos envolve isso o término de uma relação não sei o que aconteceu aí como a Jéssica disse isso daí está sendo apurado mas lamentável quantas mulheres sofrem aí nas mãos de homens covardes lamentável obrigado viu Jéssica pelas suas informações e olha infelizmente esse daí não foi o único caso de violência contra a mulher na região a Jéssica mesmo vai trazer as informações a respeito desse caso e infelizmente esse daí teve até um um agravamento por conta de uma criança envolvida também né Jéssica pois é Sandro essa história que eu vou contar agora aconteceu em Dracena e chega a ser surpreendente acho que nem em novela a gente vê uma história como essa viu esse caso aconteceu da seguinte forma esse homem foi preso em flagrante após agredir a ex-namorada e fugir com o filho deles um bebê de sete meses a mulher disse o que para a polícia que estava ali deitada dormindo na tranquilidade da casa dela com a bebê e esse homem já chegou agredindo ameaçando dizendo para ela que ela tudo isso porque ela estaria supostamente saindo com o patrão então ele estava ali brigando com ela ameaçando ela o tempo todo esse homem foi até a cozinha pegou uma faca Sandro voltou para o quarto continuou agredindo e ameaçando essa mulher dando socos chutes só que em um determinado momento ali da briga a faca escapou da mão dele Sandro aí essa mulher imediatamente chutou a faca para longe mas mesmo assim ele foi atrás da faca pegou essa faca pegou a bebê no colo filha dele e colocou a faca no pescoço da criança Sandro dizendo o seguinte para a ex-namorada ou você volta comigo ou eu mato a criança isso o pai da bebê estamos falando um absurdo essa história e aí desesperada sem celular porque ele tirou o celular da ex-namorada essa mulher correu para a rua pedindo socorro para os vizinhos então os vizinhos conseguiram chamar a polícia mas enquanto a polícia vinha o que ele fez ele pegou a bebê colocou ela dentro do carro dele e saiu em alta velocidade a polícia chegou ainda conseguiu fazer um patrulhamento próximo do local conseguiu ver o carro desse homem parado mas só parou o carro Sandro porque o pneu do carro furou aí a polícia então conseguiu fazer a prisão desse homem mas o bebê não estava com ele antes do pneu ter furado do carro ter parado ele disse que chegou a levar a criança para a casa da avó dele mas esse homem foi preso é uma história surreal imagina o desespero dessa mãe imagina só Sandro com certeza que desespero da mãe essa criança que correu risco quer dizer além dele ter ameaçado a mulher ainda colocou em risco a vida da criança a própria filha sete meses eu tenho certeza que ele não colocou numa cadeirinha para transportar e outra saiu em alta velocidade deve ter colocado de qualquer jeito imagina só se dá uma freada se bate criança pequenininha toda frágil meu Deus que absurdo vamos ver quanto tempo esse sujeito fica preso e a justiça estipular que não pode chegar mais perto da criança nem dessa mulher tem que ser resolvido tem que resolver na base da conversa pois não Jéssica é Sandro inclusive a justiça já expediu um mandado de distanciamento de medida protetiva para a mulher e também para a criança porque é necessário é porque não vai demorar muito infelizmente nós estamos no Brasil existem leis mas tem muitas brechas nas leis e o sujeito como não matou e não feriu o sujeito não vai ficar muito tempo a gente sabe disso então quando ele estiver na rua tomara que esfrie a cabeça mas a justiça tem que atuar tem que mostrar que é forte realmente para evitar casos como esse depois não adianta se arrepender muito obrigado Jéssica pelas suas informações e olha em instantes aqui no primeiro Impacto Interior nós vamos de atendimento inusitado feito pela polícia rodoviária federal um jovem de 23 anos com problemas psiquiátricos saiu de casa e estava caminhando na pista da BR-153 o risco era de atropelamento a mãe dele foi quem acionou a PRF pedindo ajuda desesperada daqui a pouquinho a gente traz os detalhes desse caso viu e olha vocês se lembram daquele incêndio que destruiu uma casa no bairro Nova Esperança em janeiro deste ano uma pessoa acabou atentando contra a própria vida uma pessoa da família essa pessoa morreu e ainda ficou a destruição na residência então hoje pela manhã a ENCOP que é a empresa municipal de construções populares junto com o departamento social e o departamento de engenharia da cidade foram até a casa da dona Cícera e o motivo da visita é realizar um levantamento do que pode ser feito no local os técnicos também querem conversar com os moradores verificar se não existem dívidas com o município para então dar início ao projeto de construção da casa o diretor da ENCOP disse que está pedindo todo o empenho para as equipes já que existe uma necessidade urgente para dar dignidade para essas pessoas que vivem ali até porque tem até criança ali no local a gente mostrou seis pessoas se eu não me engano estavam dormindo no mesmo cômodo em situações bastante precárias tomando banho de mangueira se alimentando lá num fogãozinho improvisado e eles receberam bastante doações mas nem tinham onde guardar as doações devido aí as condições desta residência que ficou destruída por conta do fogo a gente continua acompanhando esse caso até a solução definitiva e essa é a nossa responsabilidade como tenho certeza que você que está aí do outro lado viu se sensibilizou muitas pessoas ligaram aqui na nossa redação ou foram até lá ajudar segundo informações inclusive receberam dinheiro através de Pix né Carla receberam valor considerável eles conseguiram inclusive quitar as prestações atrasadas do financiamento da casa e a gente fica muito feliz aliás eu faço um agradecimento aqui em público a todas as pessoas que estavam assistindo a gente né fizeram aí a transferência via Pix família ficou muito feliz é um é realmente um a gente tem que dar essa satisfação pra vocês que estão aí em casa viu o dinheiro chegou eles quitaram as parcelas agora a gente fica acompanhando aí o desdobramento né vamos torcer pra que dê tudo certo vamos lá vamos lá vamos agora de mensagens Marilda Rocha de Catanduva bom dia Sandro Pires tudo bem com você parabéns por tanta audiência sou a Marilda Rocha de Catanduva e não perco o seu programa a gente almoça com as suas notícias viu só equipe responsabilidade nossa Maria de Rio Preto Maria Moraes do Jaguaré mando os parabéns pra minha sobrinha Lara Beatriz que hoje está fazendo aniversário obrigado Sandro seu programa está cada vez com mais audiência só podia ser com o melhor apresentador que já conheceu obrigado Deus abençoe todos nós Maria Adriano Viana de Mirassol não percam o programa abraços valeu Adriano a todos os mirassolenses Kleber de Rio Preto bom dia Sandro precisamos de ajuda tampa de bueiro aberto faz vários meses fica na rotatória do trevo de talhado quase início da Danilo Galeazzi vamos a mostrar vamos a mostrar pediu lá pra prefeitura prefeitura qual é o departamento aqui departamento de água o que é isso daqui bom alguém tem que dar a solução deve ser desgoto é isso retiraram a tampa aliás São José do Rio Preto tem um problema sério é o furto de tampas tanto que o pessoal estava criando outro material pra fazer a recolocação dessas tampas ou de inspeção da fiação ou de bueiro porque o pessoal vai lá e furta mas é ao risco de um acidente é claro tem que ser reparado tem que dar um jeito nisso daí obrigado Kleber vamos colocar na nossa pauta aí pra resolver tá bom e Silvana Carvalho de Fernandópolis boa tarde gostaria que vocês me ajudassem a tomar providência sobre esse poste na rua Francisco Costa 1577 independente em Fernandópolis está caindo já reclamei várias vezes mas não tomam providências eles estão esperando o que? aconteceu o pior? obrigado Sandro valeu Silvana o poste realmente tá caindo aqui tá meio torto hein não foi colocado assim é um poste de madeira é poste antigo isso daqui parece ser de madeira né bom a nossa equipe vai atrás tá bom? obrigado viu e continue participando com a gente agora meio dia 24 minutos a seguir um tamanduá é flagrado fazendo o que? tomando sorvete? não passeando pelas ruas de Jales tá lá ó tranquilão passeando quis falar com a nossa equipe? foi entrevistado? ó o tamanduazão bonito esse bicho mas tem que ter cuidado com ele porque pode se irritar daqui a pouquinho mais informações pra vocês estamos de volta com o primeiro Impacto Interior meio dia 27 minutos e agora nós vamos falar de uma coisa boa a primeira edição de 2024 da Semana do Cinema começa hoje em todo o país o Rafael Rodrigues vai explicar pra gente tudo né para os amantes do cinema da Telona fala aí Rafa exatamente Sandro mudou o nosso cenário eu e telespectador com certeza já tá vendo estamos aqui num cinema de Aracatuba porque como você muito bem disse a Semana do Cinema começou hoje vai até o dia 28 estamos pertinho aí do final de semana o pessoal de casa vai poder aproveitar os preços promocionais pra assistir diversos filmes que estão em cartaz em várias redes de cinema de todo o Brasil de toda a nossa região Sandro são mais de 10 redes credenciadas e diversos cinemas independentes no ano passado mais de 10 milhões de pessoas aproveitaram as edições pra aproveitar aí né de certa maneira também esses preços promocionais quem tá aqui comigo é a Natália que é gerente do cinema e vai explicar pra gente Natália como é que funciona como é que é o preço já que é o mesmo preço em todas as redes participantes nos cinemas participantes Olá boa tarde Rafael lembrando que a Semana do Cinema é uma grande oportunidade pra todos já que é uma semana que acontece uma ação que acontece em todos os cinemas do Brasil então funciona da seguinte forma o público estará pagando 12 reais no ingresso e também durante esse período do dia 22 ao dia 28 o público vai ter uma super promoção que vai ser o combo grande que vai ser o combo duplo que vai ser uma pipoca grande e dois refrigerantes por 35 reais então essa semana não pode ser perdida por você público do Cineflix tá bem aqui nós estaremos recebendo cada um de vocês com muito amor muito carinho e também lembrando que a compra desses ingressos pode ser feita através do site aplicativo aqui no nosso alto atendimento e também aqui pessoalmente na bilheteria do Cineflix e pra não tirar pra não ficar nenhuma dúvida na verdade no pessoal de casa todos os filmes estão participando dá algumas pinceladas aí de quais filmes já estão em cartaz pro pessoal já se programar ali qual que quer assistir com certeza temos uma gama gigantesca de filmes tá então todos os filmes todos os dias tá estarão funcionando pra você com essa promoção dentro desse período os filmes que estão passando agora aqui no Cineflix é Nosso Lar um filme que bombou tá bom pessoal Madame Teia também temos filmes de terror opção A Bruxa dos Mortos e toda a gama de filmes você também pode estar consultando no site do Cineflix tá bom beleza muito obrigado então Natália valeu pela sua participação Sandro filme pra família inteira tem filme de ação filme nacional filme de comédia romântica filme infantil pro pessoal vir com toda a família e aproveitar essas promoções incríveis tanto no valor do cinema quanto no valor do combo em todos os cinemas aí da nossa região redes de cinema credenciadas e também os cinemas independentes você gosta de cinema Sandro? eu gosto amo cinema eu gosto do mais leve do romântico ali a comédia romântica e você qual o gênero que você curte Rafa? terror? ah Sandro eu gosto eu gosto bastante das comédias românticas dos dramas filme de comédia em geral também é muito legal e ó já que você tá tocando aí o primeiro impacto interior pra não tomar mais tempo do primeiro impacto interior eu já vou aproveitar aqui a semana do cinema vou pegar meu combo aqui ó e tchau tchau já trabalhei bastante por hoje valeu? vai lá rapaz que tamanho de pipoca é esse olha vai ficar dois dias lá assistindo o filme valeu Rafa valeu um abraço pra você viu? olha vamos dando sequência porque a Polícia Rodoviária Federal realizou ontem um atendimento inusitado aqui em São José do Rio Preto uma mãe ligou desesperada para a Central de Operações da PRF dizendo que o filho dela de 23 anos tem problemas psiquiátricos saiu de casa e tinha sido avistado caminhando na pista da BR-153 entre os veículos que passavam em alta velocidade as equipes da Polícia se mobilizaram rapidamente para evitar o atropelamento do rapaz ele foi resgatado e encaminhado até o Hospital Bezerra de Menezes para alívio dessa mãe né? imagina só que desespero gente né? que triste muito bem a gente olha só tem que parabenizar né? a Polícia aí todos os inspetores por esse por esse trabalho aí né? e muito obrigado viu? ocorrência né? positiva aí o desfecho positivo porque imagina só o tanto de veículo que passa ali na na BR-153 todo dia eu passo por ela movimento intenso caminhões carros motos ônibus imagina só o rapaz poderia ter sido atropelado né? porque estava desorientado então parabéns e obrigado em nome da sociedade e olha nos últimos dias conta pra mim nos últimos dias ao sentir febre ou dor no corpo você fica se perguntando qual doença seria? isso tem sido comum porque a dengue a covid e a chikungunya tem sintomas bastante parecidos mas pra evitar que os casos das doenças se agravem é fundamental o diagnóstico precoce e correto veja só a cada verão com a intensificação das chuvas aumenta a incidência de dengue e chikungunya além disso os casos de covid-19 continuam sendo registrados e exigem cuidados específicos para evitar a contaminação principalmente pelas novas variantes com tantas doenças circulando identificar cada uma delas é fundamental é muito difícil diferenciar essas doenças obviamente o covid tem uma facilidade por isso é uma doença respiratória então sintomas como tosse ou nariz escorrendo forçam a gente a pensar em covid já a dengue e chikungunya são o que a gente chama de doenças exantemáticas com racha ou seja a pele pode ficar vermelha você tem sintomas de articulação dor de cabeça mas na verdade os sintomas iniciais são muito parecidos em todas elas febre dor de cabeça dor muscular as semelhanças sintomáticas podem dificultar o trabalho de investigação das equipes de saúde e consequentemente prejudicar o tratamento por isso é importante que o paciente colabore com todas as informações que possam ser pertinentes para o diagnóstico isso foi imprescindível para o diagnóstico precoce do Bruno no terceiro dia que fiquei acamado mesmo deu ânsia de vômito tudo que eu comia voltava e aí eu peguei e falei preciso procurar o pronto-socorro e aí foi que eles no primeiro dia pediram para fazer o exame só que aí deu negativo para a dengue pediram para refazer na sexta-feira e aí veio a confirmação você teve dengue ele está entre os 625 casos confirmados de dengue nos primeiros meses de 2024 em Rio Preto em Aracatuba foram 36 registros em Presidente Prudente foram 13 casos de dengue já os casos de chikungunya deram um salto em Rio Preto e colocou o município em situação de epidemia com 185 casos da doença já em Aracatuba foi registrado apenas um caso positivo e Presidente Prudente não registrou nenhum caso a incidência de covid-19 também preocupa em Rio Preto foram confirmados 730 casos em Aracatuba 223 e Presidente Prudente 585 casos neste ano deu febre aí eu picoquei todo o corpo e você achou que poderia ser covid confundiu os sintomas? sim foi difícil isso é o diagnóstico? sim a dengue a chikungunya e a covid-19 tem uma característica em comum todas elas podem causar hemorragias graves apesar do diagnóstico clínico feito a partir dos sintomas a confirmação só é feita após exames laboratoriais por isso é importante buscar rapidamente o atendimento nas unidades básicas de saúde tanto o covid apesar da vacinação ainda é uma doença grave e a dengue e chikungunya também são doenças graves então um médico vai poder avaliar esses sintomas e pedir os exames adequados que podem diferenciar essas doenças e favorecer o tratamento então está com sintomas procure atenção médica tá aí cuidado com a automedicação tem muita gente ah eu estou com febrinha estou com dor no corpo vou tomar isso tomar aquilo cuidado principalmente com a dengue é aí que existem medicamentos que tem lá o aviso na caixa que não podem ser tomados então procure um profissional procure um médico aí para te orientar e dar esse diagnóstico e vamos continuar combatendo essas doenças aí né combatendo mosquito o Aedes aegypti principalmente porque a dengue o que tem de caso aí e olha só essa imagem que chegou de Jales mostra aí para mim olha só o bonitão aí um tamanduá bandeira é bonito esse bicho né ele foi flagrado andando calmamente pelas ruas os moradores chamaram os bombeiros que resgataram o tamanduá eles verificaram que ele estava bem sem nenhum ferimento e soltaram em uma região de mata a gente sempre está mostrando aí esses animais silvestres andando pelas cidades né mas isso tem uma explicação é que as cidades estão avançando sobre as regiões onde eles vivem né então nós é que estamos ocupando o espaço deles e aí eles acabam se perdendo né e aí fica realmente difícil para eles né fico alerta quem encontrar um tamanduá ou qualquer animal silvestre tem que chamar os bombeiros que eles vão saber o que fazer não vai querer pegar o bicho não que esse bicho aí é aquele que tem uma tem uma garra fiada né é igual o bicho preguiça também cuidado porque ele pode te ferir gravemente então não pega não fica só olhando lá liga para os bombeiros para a polícia ambiental que eles vão fazer o resgate desses animais né e nunca taque nada não agridam um bicho desse porque a gente tem que preservar a nossa fauna também e olha uma moradora da vila Toninho zona leste aqui de Rio Preto chamou a polícia para atender uma ocorrência de furto quando os policiais chegaram ao local flagraram um suspeito pulando o muro o homem tentou fugir entrando em uma casa mas foi abordado pela polícia ele disse que a mãe dele morava ali e que ele era usuário de drogas só que dentro do imóvel foram encontrados objetos de um outro furto que tinha sido registrado um dia antes o suspeito disse que não sabia que aqueles produtos estavam ali mas indicou uma outra casa de um outro suspeito onde teriam mais objetos produtos de furto a polícia foi até esse local e o morador falou que conhecia um homem que ele tinha furtado uma casa e levado tudo para dois endereços nesses endereços foram encontrados vários objetos avaliados em cerca de 15 mil reais que foram reconhecidos por uma das vítimas e devolvidos os dois suspeitos e um terceiro homem que estava com eles foram encaminhados para a central de flagrantes foram ouvidos e como não teve uma situação de flagrante foram liberados e olha o problema tem em todas as cidades furto principalmente o que tem de furto a maioria é gente que está envolvida nas drogas furta para trocar por droga ou vender e depois consumir a droga que absurdo isso muito bem vamos com as mensagens do whatsapp é isso Carla vamos lá então mensagens do whatsapp Ana Marcela de Aracatuba boa tarde Sandro muitos buracos no bairro São José sai um cai outro olha só como é que está a rua aí e ela já foi já foi não recapiada teve operação tapar buracos ali já há algum tempo e novamente outros buracos surgem na via vamos passar aqui para a prefeitura para ver se o pessoal vai aí dar um atendimento para vocês tá bom Nilva Tokoi de Rio Preto boa tarde Sandro sempre atento ao seu excelente programa muita seriedade obrigado Nilva e toda a família Rio Preto sempre junto com a gente de norte a sul de leste a oeste Guilherme de Birigui bom dia Sandro gosto muito do seu programa está na foto eu e meu amigo Natan manda um abraço para minha mãe Edneia Aparecida da Silva Edneia muito obrigado um abraço viu valeu Guilherme de Birigui Alexandre de Rio Preto viu Toninho eu e minha filha Maria Clara vendo seu programa sempre parabéns e ótima quinta-feira para você e sua equipe valeu meu irmão valeu Alexandre quem mais está com a gente Bia de Rio Preto olá Sandro gostaria que fizesse uma matéria mostrando a rotatória do shopping Cidade Norte em Rio Preto é um caos no horário de pico deveria ter semáforo lá por favor nos ajude pois usamos aquela rotatória todos os dias gratidão realmente já tive várias vezes por aí na região norte mais lá para outros bairros mas também aí no shopping realmente essa rotatória é bastante complicada vamos fazer o seguinte vamos um dia vamos convidar alguém do departamento de trânsito Carla para ir lá para a gente mostrar ao vivo e tentar buscar uma solução a reclamação está no ar obrigado Bia muito bem acabou? já? mas já? sério? já está ela aqui no estúdio meio de 43 já como que o tempo voa nem parece que a gente faz 10 minutos que está no ar tudo bom Mira? está bem Sandrinho como é que você está? estou bem graças a Deus e você? maravilha está ótimo quinto gogó é verdade tem que cuidar tem que cuidar não tomo água gelada o tempo todo o que mais? cuida você cuida eu evito ficar me expondo frio intenso tem que se cuidar é o meu instrumento de trabalho o nosso instrumento de trabalho exatamente oi? tudo bem? Mira com Isola está chegando agora com o SBT e você amanhã eu volto 11 horas amanhã sextou Mira Deus é paz vamos lá tchau gente até mais tchau me tchau tchau Legenda Adriana Zanotto